Não, não filma isso, por favor de Deus! Já tá filmado! E aí galera, novamente aqui em Campina Grande a Rainha da Borborema e hoje vamos cobrir o evento Strike Game Nexus voltado para o público gamer. Vamos lá! Estamos aqui com DJ Atlas, o cara da música, ele é que fica responsável pela rádio tanto nos eventos de Campina Grande como também de Campina Grande. Atlas, me conta aí, como é o sistema aí da rádio, da galera? Amigo, é totalmente interativo, a galera precisa de música, chega aqui que eu tenho a música que você quiser, meu amigo. Mas essa rádio aí também toca na internet? Tocamos também na internet aí, tendendo pedidos, fazendo zoeira, fazendo informação, tudo aí do nosso mundo aí, né, de otaku, etc. Então se alguém quiser mandar recadinho do amor, pode também, né? Oxe, é o que mais tem que ter, meu amigo, eu quero fazer casais aqui, pode me chamar de padre. É, agora era massa se tivesse também aquelas traduções simultâneas que aparecem lá naquelas rádios de noite, tá ligado? I love you, cara! Eu amo você! Não podia rolar não com as músicas japonesas? Já fiz, já há duas vezes. Tem que fazer com a voz grossa, viu? A voz assim, romântica, como é que tu faz? Eu tento falar de uma maneira mais grossa, bonitinha, galã, quase um dublador. Próximo. Meu amigo, que tesão. Vocês estão atrás de quem aí, galera? Selvite! Meu amigo, onde eu vou, esse caba aí tá sendo extremamente assediado. Vocês querem fazer o que com o Selvite? Diga aí. Beijar! Beijar! Quer casar com o Selvite? Com certeza. Tem idade pra casar, menina? Não, ele me espera. Quase impossível. Quando a gente vai pro evento, digamos que tem coisa de milhões e milhões de meninas loucas por ele, porque tão enloucacidas. Enloucacidas. Querem não ver esse menino todo jeito. Aí, ele não vai aproveitar essas meninas. Ele vai te esperar, né? É. Eu aceito relacionamento aberto. Oi? Meu amigo! A parada tá louca aqui. Pois é, Lanterna Verde é uma coisa extremamente americanizada, então que tal regionalizar? Essa foi a ideia que o Jean-Carlo e sua equipe tiveram pra fazer o jogo que tá em fase de desenvolvimento, o jogo Lampião Verde. A ideia é isso mesmo, é a mistura da história do Lampião, o cangaceiro, com o Lanterna Verde, digamos assim. É, exatamente, né? O Lampião, ele entra no sertão profundo e ganha poderes mágicos, né? Que o torna verde, né? O faz voar, tem poderes e ele acaba tendo que, digamos, purificar esse sertão profundo pra poder retornar a um sertão, digamos, mais real, né? Esse cara aqui é Héctor Zuin. Ele é o Batman, ele é o número um, ele é um monte de gente, ele é a voz de toda essa galera, é isso mesmo, né? Um monte de gente, eu sou, é ótimo. Eu sou, é o número um que você falou, é da turma. Número um, é. É, fui o primeiro número um. É, bastante coisa, né? São quase 30 anos de dublagem, tem bastante personagem aí. O que tá achando aí do evento? Muito, tá legal, tá animado, né? Tá interessante, vai ter um concurso de cosplay agora aí, tem uma apresentação de dança também, tá legal, tá bem legal. Se tiver um cosplay aí do Batman, você pode emprestar sua voz? Ah, rapaz... Ah, ia ser legal, pô. Tá no júri ali, eu vou julgar ali. Vai julgar? É, eu vou tá no júri ali. Como é o Batman reprovando alguém? Ah, eu diria ali é muito... Eu diria o próximo. Estamos aqui com a Jinx dançarina que tava lá agitando ali no Just Dance. E aí, me conta aí, por que a Jinx? Ah, não sei. Sinceramente, eu vim. Eu tive uma ligação com ela, eu decidi fazer o cosplay também. Ligação? Seria uma leve tendência à psicopatia? Não. Sou uma pessoa bem calma até. Bem calma. Lá no Just Dance não parecia bem calma não, tava extremamente agitada. É, o costume de dançar eu tenho em casa também. Eu gosto de me divertir bastante com o pessoal, até porque é engraçado. Só fazer aquela do Cidadins? Rapaz, eu só fico chapazinha do prato com aquela branca. Faz aí, faz aí. Não, não filma isso, tá bonito. Já tá filmado. Vai entrar, não tem mais pra onde sair. É, já era. Olha só quem eu encontrei aqui no Strike. Senpai! Me diga, filha, qual foi a repercussão do vídeo do Senpai? Tá todo mundo falando isso, principalmente lá no cursinho, que ele também estuda lá, né? Assim, ele não fala comigo mais. Não que eu me importe, né? Quer dizer que o Senpai parou de te notar? Ele parou de me notar. Eu fui desnotada. Caraca, que triste, né, cara? E como é que vai seguir a vida agora? Agora a gente encontra novos Senpais. Tem novo Senpai por aí? Eu estou na busca, mas até agora eu não encontrei. Então o evento tá fraco de Senpai? Tá fraco, tá fraco. Tem que vir mais Senpais pro evento. Seu Bits não é Senpai, não. Não sei o que que essa menina aí tá gritando. Tu não gosta dele, não? Não. Por que, cara? Porque eu não sou obrigada. Mas não é bonitinho, não? Não acho, não. Desculpa, gente. Ele não faz o meu tipo. Tá fraco, tá fraco. Caraca, que mundo louco. Estamos aqui com o Adriano, que é um dos organizadores desse evento. Adriano, a proposta é inovadora. Convenção de Games, nunca teve isso aqui na Paraíba. De onde é que veio essa ideia? Sempre tivemos eventos de cultura pop, mas queremos fazer algo mais direcionado. Um evento de games que é o que realmente gostamos. E a proposta dele é justamente mesclar a cultura aos games. Que no caso nós teríamos palestras de psicanálise, palestras de psicologia, de cinema. Tudo contextualizado. Uma orquestra sinfônica toca na plena selecionada de games. Tivemos uma área retrô, que o pessoal pôde reviver experiências antigas. Uma exposição de consolas, torneios. Uma área redstone com apoio da Blizzard. Tivemos um aeroporto game, aerocard game. Diversas atrações, além dos desenvolvedores independentes. Estamos aqui com um cosplay de Jana, previsão do tempo. Resta dúvida de quem vai entrevistar quem. Tá meio quente pra você vir com essa roupa toda aí, não? Realmente está um dia ensolarado. Tá ligado que tipo assim, a Jana tem aquele... A skin original que tem muito menos roupa. Daí tem pra você, pra esse calor é um pouquinho melhor, não? É, verdade. Mas o skin tá muito bom, tá de boa também. E aí, muita galera chamando pra tirar foto e tal? Não, vem um pessoal te dando foto, pedindo pra tirar foto também. Quem é melhor, Scorpion ou Sub-Zero? Scorpion. Por quê? Porque é... Porque ele é mais foda. Ele vai pro inferno, ele é um morto vivo e ele domina o fogo, cara. O que é o gelo perto do fogo? Vixe, tu vai deixar por isso mesmo, rapaz? Cara... Eu até tomo na sua. Depende muito de quem joga, de quem tá jogando. Aí vai valer a rivalidade. Mas tu acha realmente que tu tem capacidade de ganhar do Scorpion? É mais fácil. É facinho, né, galho, Scorpion? É. Vixe, é facinho mesmo, galho, tu? Nem. Poxa, então mete um xingamento aí pesado aí pro cara. Esse... Frozen, Princesa Elza. E tu vai dizer o que pro bicho? Vai, desculpa isso aí não. É, cara, parece que o Sub-Zero se congelou diante desse negócio aí. Acho que a vitória foi do Scorpion. Dá um feitado aí. Finishing. Estamos aqui com Vanessa, que está a paisana. Na verdade, Vanessa é uma cosplayer. Só que ela não veio hoje de cosplay. Por que, menina? Tempo, né? Sem tempo. Trabalhando muito, viajando muito aí. Ela é uma modelo requisitada. Tanto que disputou o Miss Paraíba e ficou em quinto lugar. Imagina a gente ter uma Miss Paraíba cosplayer. Ia ser massa, né? Ia ser muito legal. Ia ser uma grande oportunidade de divulgar, né, o trabalho de cosplay. O que é que você acha do casamento de pessoas de mesmo sexo? Ah, essa foi a pergunta do Miss Paraíba. Pensa numa pergunta pela da mãe? Sabia, já. É claro. Ah, tá. Meu amigo, essa pergunta é a pergunta que não tem uma resposta que satisfaça todo mundo em dois minutos. Aí lascou, né? Com certeza. É meio complicado. É uma pergunta muito polêmica, né? E foi logo pra mim. Salva a tarde. Assim, prefiro não comentar. Meu amigo, olha essa fila pra ver celbits, cara. O negócio tá complicado e quem tá reclamando é o organizador aqui, bicho. Me conta aí, Té... Me conta aí, Té, Siano. Tá difícil de organizar o negócio aí? Tá muito. As crianças estão parecendo uma manada de boi desgovernada. E aí, pra controlar? Quase impossível. Estamos aqui no setor de videogames clássicos e o Helder vai me explicar um pouquinho aqui sobre essa história. O que é que tá tendo aqui, cara? Rapaz, tá tendo muitos videogames antigos, clássicos. Alguns de novas gerações, como os Xbox. Mas sem Playstation 3, sem Xbox 360. Só coisa clássica mesmo, pra o pessoal conhecer a história. As brigas que tinham entre as empresas e tudo mais. Me diga o que é que tem de mais velho aí. O mais velho aqui é que tem o Atari Ultra Pong. Certo? Que, na verdade, todo mundo conhece aquele clássico joguinho que é o Pong. Que seriam duas barrinhas e uma bolinha batendo. Esse aqui é o Ultra Pong. Ele veio dois anos depois do Pong. Com 16 jogos na memória, que seriam variantes do Pong. Mas, na época, entretinha todo mundo, né? E você é de que ano? 76, mais ou menos. 75, 76. O tempo que minha avó andava de skate. E tu, rapaz, diz teu nome. Thiago. Tu estás fazendo o que aqui? Sentado. Sentado, é? Porque tá com a andorzinha nas costas? Mais ou menos. Mas, rapaz, e o evento? Tá gostando? Tô, tá massa. Me diz aí a coisa que tu mais gostaste aí do evento até agora. Das meninas. Das meninas? Olha aqui, tá lotado de meninas. Tu tá achando alguma gatinha? Desculpa. Opa! Ei, rapaz. Vai fazer uma declaração? Isso pra mim foi uma declaração. Mas, se eu fosse você, fazer um negócio mais bem elaborado, vai que cola, rapaz. E aí? Solta aí uma cantadinha bem massa. Fecha os olhos. De novo não. Pelo amor de Deus, de novo não, bicho. A mesma cantada. Pera aí, deixa eu fazer uma. Fecha os olhos. A mesma cantada. O que você vê, é a sua criatividade. O viciado desse evento é o Anderson que tá aqui, ele foi campeão no Hero Spirit. Me diga uma coisa. O que é que a galera faz pra te atrapalhar? Ah, não sei. Eu acho que não tem jeito. Nem se ficar se empurrando assim? Não, não. Tu acha que ganha se fizer assim? E sem olhar? Tu joga sem olhar? Ah, aí não. Qual é teu personagem aí? Eu jogo de Shinnokin, jogo de Quan Chi. Vamos ter que botar dificuldade aí, pô. Não, não pode ver não. Tá vendo não, tá vendo não, tá vendo não. Ei, ei, ei. Poxa, ele não para de... Oxi. Que fela da puta. Ele ganhou sem olhar e acaba atrapalhando, pô. Como é isso, velho? Acontece, né? Acontece. De boa. Dá pra jogar tranquilo. Anos de vício, não é isso? Horas. Meu amigo, esse cara aí. Tem condição não, velho. Essa fila é pra pegar o autógrafo do dublador do Batman, Hector Zuin. E ó quem veio pegar também, o cara com a camisa do Superman. Pô, cara, tá traindo o movimento, velho? Pois é, como é que é, né? A gente tem que vir aqui prestigiar aqui, porque a dublagem no Brasil é muito bem feita. Eu respeito muito a dublagem no Brasil e a dublagem do Hector Zuin, pra mim, é uma das melhores e melhor qualidade. Quer dizer, nas câmeras, na internet, é a batalha de um contra o outro. Mas aqui é só a paz, é a babação geral, né, velho? Mas com certeza no filme Batman vs Superman que vai ver se vai ser o Superman. É mesmo? É. Perguntar o bicho ali, o que é que ele vai dizer? Aí eu fico do lado dele. Isso é um babão, velho. Com certeza. Ela fez o Darth Vader, ela fez a Medusa e agora ela tá de Malévola. Tu gosta mesmo é de incorporar o mal, não é isso? Com certeza. Na verdade, o lado mais é sempre mais divertido e tal. É. Minha voz tá horrível, eu tô rouca de tanto trabalhar nesse projeto, nesse cosplay, mas saiu do jeito que eu queria. Vai participar do concurso? Vou, com certeza. Acha que ganha? Com certeza. Eu venho mais pra se divertir mesmo. E as maldades aí, tá rolando? Com certeza. Muitas. O que é que tu fizer essa edição pra cá? Vou maldiçar todo mundo aqui. Manda aí uma mensagem aí, uma maldição pra galera. Você vai ver, eu vou amaldiçar você. E é isso aí, galerinha. Esse foi aqui mais... Esse foi aqui mais um evento. Tá, repassa. E é isso aí, galera. Essa foi mais uma cobertura do canal Making Off, agora no can... Sai pra lá, desgraça. E é isso aí, galera. Essa foi mais uma cobertura do canal Making Off, aqui em Campina Grande. Dessa vez o evento Strike Game Nexus. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscrever e até a próxima. Isso é tudo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.